Artilheiro do futebol japonês quer jogar no esporte. É, gente, seria uma boa para 2025? Bom, Everaldo veio do futebol japonês, né? E vocês estão vendo Everaldo no Bahia. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, olha só esta foto da Ilha do Retiro na última segunda-feira, quando o esporte venceu o Ceará por 2x1. Cara, que foto emocionante. A cidade do Recife iluminada nesta noite linda que foi a reinauguração da Ilha do Retiro. Realmente esta foto, gente, que foto espetacular. Claro, somente um drone para proporcionar uma foto linda como esta, né? A ilha reformada. Pelo menos, como fala o presidente Yuri Romão, aquelas reformas que eram necessárias porque a ilha estava muito ruim, gente. Mas agora parece que, ó, parece até outro estádio de futebol. Bom, e que foto linda do Recife, né? O Recife realmente é uma cidade muito linda. Não é que artilheiro do futebol japonês quer jogar no esporte? Vamos dar uma olhada nesta reportagem do Leia Já. O pernambucano Anderson Lopes, atacante do Yokohama F Marinos, vem fazendo história no futebol japonês. Ele vem se tornando um dos maiores artilheiros da história da J-League, estando na lista dos brasileiros com mais gols na elite do futebol japonês, com 100 gols. Perto das marcas de 300 jogos na Ásia, 250 jogos no Japão e 150 partidas diretas no país, Anderson está chegando no top 5 brasileiros com mais gols na história do futebol japonês. O atacante de 31 anos é recifense e foi revelado pelo Havaí de Santa Catarina, com passagem pelo Atlético Paranaense, antes de se aventurar no futebol asiático. Em 2016, Anderson assinou com Sofrência Hiroshima, passando pelo FCCU da Coreia do Sul, também pelo futebol do Japão e da China, antes de chegar novamente ao Japão no Yokohama. Abre aspas. Alcançar esta marca de cinco maiores artilheiros do futebol japonês me dá ainda mais força e mais motivação para poder continuar trabalhando. Não é algo que, sinceramente, eu estava esperando. As coisas acontecem naturalmente e eu estou muito feliz. Estou vivendo o meu momento. Fecha aspas. Disse Anderson Lopes em entrevista ao Leia Já. Apesar de ter nascido no Recife, Anderson Lopes nunca atuou por clubes pernambucanos. Em bom momento na carreira, ele projeta poder voltar a atuar no Brasil e sonha em vestir a camisa de um clube em especial. Abre aspas. Como pernambucano, com certeza eu tenho o sonho de vestir a camisa do esporte. Fecha aspas. Posso dizer o quê? Talvez o Anderson, ele seja, foi na infância dele, torcedor do Esporte Clube do Recife. Aliás, quem é que não é torcedor do esporte em Pernambuco? Bom, gente, ontem, na Banda Esportes, teve mais um debate ali, uma mesa redondinha, aquele programa de comentaristas falando de futebol. E aí, não é que o tema 87 de repente veio à tona e o jornalista Napoleão de Almeida deixou o outro jornalista também, o Bernardo Ramos, caladinho, sem respostas em determinadas situações. 87 é do esporte, né, meu filho? Dá uma olhada. É meio Carpegiani aí também, não tem? Carpegiani era jogador no final dos anos 80? É, então, aí teve o Dino Sani, depois o Carpegiani, né? Teve o Carlinhos, que foi jogador do Flamengo, violino, na grávia, que também foi bem campeão brasileiro. Campeão brasileiro, sim, em 87. Campeão brasileiro... Copa União, né? Ganhou a Copa, o módulo... Não, não, não. Ganhou o campeonato brasileiro. Aliás, não chegou a terminar aquele campeonato. Não, 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 aquele campeonato terminou e o Flamengo foi campeão brasileiro. O esporte é o campeão pela justiça e a gente tem que ser... Não, não, mas você acredita que a justiça não determina? Sim, acabou de liberar o X e é uma realidade. Então, assim, decisão judicial você pode até questionar, mas você acata. Então, inicialmente, esporte é campeão brasileiro. Ah, mas quem viveu em 1900 é que você é mais jovem. Não, eu vivi muito bem. Inclusive, tinha figurinha carimbada do Zico. Então, exatamente. Mas acontece que a figurinha não é... Não, figurinha é um pedaço de papel. Foi o módulo verde, o outro era a segunda divisão. Não era. Se o Guarani, que era o vice-campeão, jogava... O esporte foi rebaixado no ano anterior. O Vasco também. E ninguém foi rebaixado. Não, mas o esporte não tinha, porque está na Série A. Claro que tinha, pois era um grande clube. Aquilo era na Série A. Não, a Série A foi o combinado por Leurico Miranda, por Carlos Miguel Aydar, o Cruzamento. Não é o que eu vou defender, é a história. A história foi contada, não por mim. Roma não foi construída num dia. Por Roma passaram César, Nero. Alguns com contribuições positivas, outros comigo. Isso tem a ver com o Campeonato Brasileiro. Tem a ver que se o Eurico fez uma coisa certa ou errada, não tem nada a ver com a decisão que foi tomada. Tem tudo a ver, porque ele fez uma traição. Mas acontece que está assinado, cara. Não, não tem nada que jogar time de Série A com time de Série B para definir Campeonato Brasileiro. Quem jogou a Libertadores 88? O Guadalhinho Esporte. Vamos falar então de quem vai jogar a Libertadores 2025, os primeiros colocados que estarão na página, na briga com o Flamengo. O assunto não morre aqui. O assunto está morto. O Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, torcedor do Flamengo, definiu que é um esporte e eu vou discutir com ele. Eu volto com a pergunta para você. Você acredita em tudo que eu sou? Não, eu sou um jornalista apresentando um programa em rede nacional que tem a obrigação de dar a informação correta. Eu estou dando a informação correta. A sua sensação de título é merecida. Você está dando a informação com o seu viés. Não, você gosta de achar que o time é campeão e parabéns, você viveu essa emoção. Mas no papel está lá, Esportes Clube do Recife. Não, o papel está errado. O papel não está errado, o papel é a lei. O papel está errado. Eu não vou contra o que está definido pela justiça brasileira. Ponto. Está me dando até tosse. E aí, toma uma guinha. Toma uma guinha. Toma uma guinha. Olha, engasgou com essa. Sensacional. É, gente. O Napoleão deixou o Bernardo em saia justas muitas vezes, viu? A galera ainda vem com esse negócio de álbum, de figurinha e tal. A galera insiste com esse tema de que o esporte jogou uma segunda divisão quando o Guarani, que foi o vice-campeão do ano anterior, jogou neste módulo do esporte. Quando, na verdade, o módulo que o Flamengo jogou era módulo verde. Foi apelidado de Copa União porque tinha patrocínios e tudo mais, mas era o módulo verde do campeonato brasileiro. Era módulo verde, amarelo, branco e azul. Só que os módulos branco e azul ficaram meio renegados, né? Realmente o foco foi nos módulos verde e amarelo. O Guarani, vice-campeão do ano anterior, porra, estava jogando a segunda divisão. Que negócio é esse? O Napoleão até se equivocou aí. O cara tinha dito, o Bernardo falou, não, que o esporte foi rebaixado no anterior. E ele falou, o Vasco também foi. Mas não foi o Vasco nosso que foi o Botafogo, se não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que foi o Botafogo. Ou seja, teve um clube do Rio que foi rebaixado em 86 e ninguém diz nada. E esse clube do Rio jogou livremente a Copa União em 87. Por quê? A Copa União foi um campeonato organizado por clubes. Eles convidaram, tanto é que eram os 12 clubes, dos 12 maiores clubes do Brasil, digamos assim, os 4 do Rio de Janeiro, os 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, com mais 3 convidados. 3 convidados! Agora eu fico pensando, por que o Guarani não entrou? Política, gente. Política. Foi a política da época. O Brasil era muito bagunçado. Ainda é? O Brasil é bagunçado hoje, imagina naquela época, hein? Bom, tu bom atoradinha, hein, Bernardo? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau!